Olá, eu sou a Roberta, artesã do Arterias Eteria By Beta, passando por aqui para começar a nossa primeira videoaula. Isso mesmo, meninas, a nossa primeira videoaula, através do pontinho correntinha, que é o pontinho básico do crochê. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse mundo fascinante do crochê. Eu espero que eu possa ajudar vocês com esse vídeo. Nas próximas semanas, a gente vai estar postando também passo a passo de pontinhos básicos no crochê. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal, sigam-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, como Arterias Eteria By Beta. Bom começo de aula, uma boa sorte e até a nossa próxima videoaula. Beijo, meninas! Vamos dar início à nossa primeira videoaula do ponto correntinha. Então, pra demonstração, eu tô aqui com essa agulha, vai ser o número 2,5mm, Duna. Existem vários tipos de agulha. Eu me adaptei muito com esse modelo aqui, porque ela se acopla na mão de um jeitinho que fica fácil pra gente realizar o movimento do crochê. A linha aqui pra demonstração também, eu vou trabalhar com a linha Anne. Eu gosto muito dessa linha. Quem me segue nas minhas redes sociais, sabe de vários trabalhos e conhece vários trabalhos que eu já realizei com a linha Anne. Tanto os infantis, quanto blusinhas pra mim mesma, bolsas eu fiz. Ela é uma linha que não é nem grossa e nem muito fina. É uma linha gostosa de trabalhar. Então, aqui no caso, hoje eu vou trabalhar com a linha Anne. Tá bom? Então, primeiro lugar, a gente tem que saber o posicionamento da nossa mão, né? Pra gente começar o trabalho. Existem vários jeitos de fazer o crochê. Mas eu gosto, eu tenho mais facilidade de fazer com esse jeitinho aqui que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, o início aqui do novelo, ó, o início do novelo aqui, a gente vai posicionar pro lado de dentro da nossa mão. Ó, a nossa mão vai ser assim, ó. Esse, essa posição aqui, ó. Então, a gente vai posicionar o começo do novelo pra dentro da nossa mão. Pra nossa frente, né? E a linha que segue pra dentro do novelo é pra fora da nossa mãozinha, ó. Pra fora da nossa mãozinha, tá bom? Posicionamento da agulha. Então, outra coisa. O dedinho polegar, a gente vai segurar o lado aqui de dentro da linha. E o dedinho médio, a gente vai segurar o ladinho que fica pra fora da linha, tá bom? Então, a gente, tipo uma travinha. Então, polegar, a gente segura a linha de dentro. E o médio, a gente vai segurar a linha de fora, que tá envolvendo o dedo indicador, tá bom? Então, vamos lá. Posicionamento da agulha. Então, a gente vai passar a agulha por debaixo da linha. Vamos dar um giro completo, uma voltinha completa, ó, na linha. De novo. A gente posiciona a agulha aqui embaixo. Vamos dar um giro por completo. Passarmos a agulha por debaixo da linha. Aí, essa parte aqui, ó, essa parte aqui da agulha, que ela forma tipo um colchetinho, ela tem um gancho, né? Ela tem a função do quê? De trazer a linha pra dentro da argolinha, ó. Vendo? A gente já fez a nossa primeira correntinha. Então, aqui, ó. Agulha por debaixo da linha. Ela vai trazer, ó, ela vai trazer essa linha pra dentro dessa argolinha. Agulha por debaixo da linha. Ela vai trazer essa linha pra dentro da argolinha. Agulha debaixo da linha pra dentro da argolinha. Agulha por debaixo da linha vai trazer pra dentro da argolinha. Agulha por debaixo da linha, vai trazer pra dentro da argolinha. Agulha por debaixo da linha, ela vai trazer pra dentro da argolinha. Bom? Então, aqui a gente já realizou esse ponto, que ele forma tipo umas trancinhas. Esse aqui é o ponto correntinha, é o ponto básico pra gente iniciar qualquer tipo de trabalho no crochê. Quando o trabalho é circular, quando o trabalho é circular, e a gente quer que fica bem fechadinho, né? Que nem apareça lá, isso daí a gente vai ensinar aqui nas nossas aulas também. Que fique bem fechadinho assim, a gente também começa com o anel mágico. A gente vai tá postando nas nossas próximas videoaulas como é que a gente faz o anel mágico. Por enquanto, vamos na correntinha. Eu sugiro que vocês façam assim, um montão de correntinha, fileiras de correntinha, até tá bem craque na correntinha, tá bom? Vamos lá, vamos seguir com o nosso vídeo aqui. Uma dica, por exemplo, tocou a campainha, tocou o telefone, a gente tem que largar o trabalho lá no meio do caminho. Então, a nossa argolinha tá assim, né? Essa linha de trás aqui, ela ajusta o tamanho da argolinha, tá vendo, ó? Essa linha de trás, ela ajusta o tamanho da argolinha. Então, tá lá. Tocou a campainha, tocou o telefone, a gente tem que largar o trabalho lá. Só que, eu vou dar uma dica. Quando a gente tiver que parar o trabalho, a gente faz o seguinte. A gente vai aumentar o tamanho dessa argolinha aqui, a gente ajusta, ó. Como que a gente ajusta ela? Então, a gente coloca com a própria agulha, a gente coloca dentro da argolinha. E, ó, faz uma forcinha, ó, e vai levantando pra que ela fique abertinha, essa argolinha. E deixamos lá o nosso trabalhinho lá. Já fizemos o que tínhamos que fazer, voltamos com o nosso trabalhinho. Então, o que que a gente faz? Posiciona dedinhos, né? Aí, a gente vai ajustar o tamanho dessa argolinha com essa linha de trás. Então, a gente vai lá, ajusta o tamanho da argolinha, até que ela fique do tamanho da pontinha da nossa agulha. Ficou do tamanho da nossa agulha? Vamos continuar o nosso trabalhinho. O porquê dessa dica? Porque se você deixa o seu trabalhinho lá, com a argolinha assim, pequenininha, do jeito que a gente parou. Aí, você volta, pega o trabalho, de repente, a gente esbarra na linha e, sem querer, a gente desmancha o trabalho que a gente já tinha feito. Então, é bom sempre a argolinha ficar abertinha assim, né? Pra gente não correr o risco de perder o trabalho que já foi feito, tá bom? Então, vamos lá. Posicionamento da linha. Linha do começo do novelo sempre pra dentro da mão, de frente pra nós. E a linha que segue o novelo pra fora, né? Da nossa mãozinha. Vamos ajustar a argolinha, posicionarmos a agulha dentro da argolinha e vamos dar sequência ao nosso ponto correntinha. Então, vamos lá. Movimento. Passando a agulha por debaixo da linha, trazendo ela pra dentro da argolinha. Agulha por debaixo da linha, trazendo ela pra dentro da argolinha. Olha meus dedinhos aqui, ó, pra pegar a agulha, ó. Dedinho indicador aqui posicionado pra fora e o dedinho polegar aqui pra dentro, tá? Então, a gente dá uma forçadinha assim, ó. Ó, força, forçadinha é a maneira de falar, né? Pega a linha com esse ganchinho da agulha e vamos puxar pra dentro da agulha. Então, posiciona a agulha por debaixo da linha e puxa pra dentro da argolinha. Passa a agulha por debaixo da linha e traz pra dentro da argolinha. Agulha de baixo da linha, traz pra dentro da argolinha. Agulha de baixo da linha, traz pra dentro da argolinha. Agulha por debaixo da linha, traz pra dentro da argolinha. Agulha por debaixo da linha, traz pra dentro da argolinha. Parei o trabalhinho, ajusto ela pra ficar abertinha essa argolinha, e pronto. Então, esse pontinho aqui, que ele tem o formato de trancinhas, é o nosso ponto correntinha. É o nosso ponto correntinha, o ponto básico no crochê. Eu espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida, nós vamos interagindo. E se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha, de se inscrever no canal. E aguardem as nossas próximas videoaulas, que vão ser também com os pontinhos básicos no mundo do crochê. Um beijão, boa sorte, boa aula pra vocês aí, gente. Beijão! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.